Olá, bem-vindo ao English by Sarah. Eu sou a Sarah Evangelista, sua professora de inglês. Hoje eu vou falar para vocês o mês do ano. Como é que tu fala cada mês do ano. Então vamos lá. Primeiro mês. January, February, tá gente? Então February, March, April, May, June, July, tá bom gente? Não é July, é July, August, September, October, November, and December. Tá bom gente? Então de novo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Alright? What are your favorite months of the year? Escreve lá embaixo. What are your favorite months of the year? E outra coisa, quando tu fala month no singular, tu fala aquele som de TH, tá gente? Month, month. Mas não é month. Tá bom gente? Month. E quando você fala no plural, você não precisa pronunciar aquele TH, tá gente? Vai ser months. Months. What months of the year do you like? I love March. Do you know why? Because I was born in March. Né? O que é born, gente? Eu nasci no março, tá? I was born in March. What's your favorite month of the year? Escreve lá embaixo e me avisa. Qual mês é seu preferido? E me fala por quê. Só me fala em inglês, tá bom gente? Então, de novo, não é months. 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 Tá bom? Espero que você gostou. See you soon. Bye, bye. No, no, no. Bye. Legenda Adriana Zanotto